Clique o link na descrição. Aqui é uma grande mescla de cultura pop e um pouquinho de política e bastante vídeo da cidade de Imbugossu. Se é a primeira vez, bem-vindo, bem-vinda. E hoje eu trago duas informações, duas novidades da nossa cidade de Imbugossu. Então, solta a vinheta. Clique o link na descrição. Clique o link na descrição. E falando em vacinas, chegou a vez dos profissionais de segurança pública e os profissionais da educação de São Paulo se imunizarem contra o coronavírus. A partir do dia 5 de abril, todos os profissionais de segurança pública dessa categoria serão imunizados. Estão incluídos os policiais militares, civis, técnicos científicos, agentes de segurança e escola penitenciária, além dos efetivos de todas as guardas civis metropolitanas municipais. Já os profissionais da educação serão no dia 12 de abril. Serão trabalhadores que atuam de creches ao ensino médio, nas redes pública e privada. Nessa primeira etapa, estão incluídos professores, diretores, inspetores e outros profissionais acima de 47 anos, que fazem a educação do Estado acontecer. O serviço desses profissionais é essencial para auxiliar o cumprimento da população às medidas de enfrentamento da pandemia do Plano São Paulo. Mas agora é a sua vez de falar. Deixe aqui nos comentários como você avalia a atual Câmara Municipal, o atual Poder Executivo, o Prefeito, o Vice-Prefeito. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, ok? Obrigado pela visita e a gente se vê na próxima. Inscreva-se, não se esqueça. Assim você ficará por dentro dos próximos decretos, das próximas novidades. E é isso. Eu sou o Matheus César e a gente se despede agora com a imagem do vacinômetro aqui da cidade de Bulgassu. Um grande abraço a todos e pessoal, cuidem-se. A Covid-19 não é brincadeira. Tchau!